O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, gente! No episódio de hoje, os aventureiros vão aprender uma importante lição. Finalmente encontrei o pó da maldade! Dessa vez eu acabo com os aventureiros! Eu não sei qual é a minha página preferida desse livrão do Lucas Neto. Aventureiro azul, eu vou acabar com você! Vamp, você já tentou muitas vezes e nunca conseguiu. Você só vai conseguir me vencer se tiver alguma coisa nova aí! Pois eu tenho o pó da maldade! Ai, meu olho! O que é isso? Pó da maldade! Vocês não vão conseguir enxergar mais! Vamp, o pó da maldade só dura um dia! E quando esse dia acabar, eu vou voltar a enxergar e vou acabar com você! Pois eu tenho muito pó da maldade! Quando o dia estiver chegando ao fim, eu jogo mais em você! Você não vai se dar bem dessa! Volta aqui! Cadê você? Neg, eu acabo com você! Tem surpresa no ar Lucas Neto chegou Vem brincar de sonhar Num lugar encantado feito de muito amor Muito bem, eu sou o Lucas, quero dividir com você Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer Aqui você pode viver o seu sonho Eu não sei que livro eu prefiro Pique Esconde com Lucas Neto Ou Aventuras na Netolende com Lucas Neto E você aí de casa, qual prefere? O que que tá acontecendo? Quem fez isso? Até o final do dia a gente se encontra novamente Eu não consigo enxergar nada Meu olho O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não tô enxergando nada Eu não tô enxergando nada Mãe O que que aconteceu? Vampi Ah, o que que aconteceu? Ah, socorro, ei Eu não sou o Vamp não Ai, Gi, sou eu Seu irmão Eu não sabia Mas Lucas, o que aconteceu com a gente? Gi, o Vamp jogou pó da maldade na gente O que é pó da maldade? É um pó malvado E sempre que joga no olho A gente fica um dia inteiro sem enxergar nada Ufa, ainda bem que é um dia só O problema é que sempre quando o dia estiver acabando O Vamp vai voltar e vai jogar mais pó na gente Não Gi, é o Vamp Vamp, se prepara Eu vou acabar com você Ei, eu tô do outro lado Desculpa Vamp, você não vai se dar bem nessa Agora que eu não tô enxergando mesmo Socorro 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 Gi, estamos presos Oh, não Agora só nos resta Esperar esse dia acabar Pra gente voltar a enxergar Ih, o dia já está quase acabando Preciso jogar mais pó da maldade nos aventureiros Ah, eu não tô enxergando nada Nem eu Gi Oi Tá quase acabando o dia Já tá dando 24 horas Eu acho que a gente vai voltar a enxergar O Vamp ainda não chegou Eu não esqueci de vocês não E agora eu vou dominar a cidade Mas vocês não vão se ver livres de mim No final do dia seguinte eu volto para jogar mais pó da maldade Ai, Gi Gi, agora que eu não tô enxergando mesmo Nem eu Vamp, volta aqui Vem, vem aqui Eu vou acabar com você Ai Lucas Lucas Eu sou a Gi A gente foi derrotado, Gi Ah, não Eu ainda não consigo enxergar nada É claro, Gi O pó da maldade dura um dia inteiro E o Vamp acabou de renovar o nosso Hum, sinto cheiro de problemas Ei, ei Você pode ajudar a gente? Mas é claro O que aconteceu? A gente não consegue enxergar mais nada Vixe Aí eu não vou poder ajudar Ué Por quê? Porque eu também não enxergo nada Desde pequenininho Ué E como que é a sua vida? Minha vida? Eu amo a minha vida Ela é incrível Mas como? Se você não enxerga nada? Eu não posso enxergar Mas eu posso sentir Adoro sentir o cheiro das coisas Por exemplo Você, meu jovem Você escovou o dente hoje de manhã Com pasta de dente de hortelã Está de parabéns Obrigado E você, mocinha Você lavou os seus cabelos Com shampoo de bebexinha Olha Está muito cheiroso Como você sabe que a gente usou tudo isso? Quando a gente perde um sentido A gente tem que treinar E desenvolver um outro sentido Eu, por exemplo Desenvolvi o fato E eu amo cheirar as coisas Tchau, aventureiros Tchau, aventureiros Tchau, tchau Como ele sabe que nós somos os aventureiros? Gi, você não entendeu nada? Ele é incrível As pessoas podem achar que não enxergar é um problema Mas ele mostrou que essa dificuldade pode virar uma solução Basta a gente querer Mas o que a gente vai fazer? Treinar o nosso olfato Vamos lá Lucas, que cheiro é esse? É muito fácil Esse cheiro é de melancia Vamos ver Não, Lucas Isso é um sorvete Agora é a sua vez Gi, o que é isso? Hum, isso é fácil Essa comida é um delicioso sorvete Vamos ver Não, Gi É uma melancia A gente tem muito o que treinar Até demais Vamos começar o treinamento Não, Gi, o que é isso? Já sei Bolo de morango Cachorro quente com salsicha, mostarda, maionese, picles, alface Sanduíche de peixe branco, salame e picles Croissant de queijo branco, salame e picles de novo Que delícia! Gi, o que é isso? Isso é um hambúrguer com queijo Cebola, tomate e carne Isso! Acho que estamos preparados para enfrentar o Vamp! Vamos nessa! Vamos! Chegou a hora de jogar o pó da maldade nos aventureiros Com esse meu plano Eles nunca mais vão enxergar E sem enxergar Eu fico na vantagem Gi, lembra do cheiro! Lembra do cheiro! Eu tenho um plano Vamos fingir que a gente está dormindo Para capturar o Vamp! Já está quase na hora dele aparecer Boa noite! Boa noite! Boa noite! Crianças, chegou a hora do pó da maldade de novo VAMP, pegamos você! E agora você não escapa da gente! E como vocês sabem que sou eu? Esse cheirinho de quem não toma banho só pode ser seu! E vocês estão enxergando? A gente não está enxergando Mas a gente está sentindo esse cheiro horrível E só pode ser seu! E agora prepare-se! Natureza O efeito do pó da maldade acabou! Menino, viemos te trazer um presente! Um presente para mim? Sim! Graças a você, a cidade todinha foi salva! E graças a você, aprendemos uma bela lição hoje! Por acaso você comeu coxa de frango hoje? Sim! Como você sabe? Descobri pelo bafo! Acho que eu preciso escovar o meu dente! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer Um mundo de magia e fantasia! Um mundo de magia e fantasia!